E olha, sabe quem foi que esteve em Teresina? Túlio Maravilha, o maior artilheiro da história do Botafogo. Já passou pela seleção brasileira e eu não deixei passar em branco. Fui lá e entrevistei com exclusividade para o Cidade Verde Esporte. Túlio Maravilha. Na tela. Por iniciativa de um grupo de botafoguenses comandados pelo vereador Marquinhos Costa, esteve em Teresina o maior artilheiro da história do Botafogo e um dos maiores do Brasil. Ídolo até hoje de uma torcida apaixonada pelo glorioso Túlio Maravilha participou de uma feijoada na Zona Leste da cidade. Marcaram presença torcedores do passado e do presente. Na verdade, um verdadeiro congraçamento de torcedores alvinegros eufóricos com o momento que vive o clube em ter se transformado em SAF. A euforia era tanta em receber o ídolo Túlio que não faltou o hino do clube, um dos mais belos do Brasil. Ninguém, noutros esportes, numa vida está presente. Morra das cores do Brasil, de nossa gente. Uhul! Pelo que representa para o futebol brasileiro, Túlio Maravilha já ganhou até o direito de ter o seu nome incluído na calçada da fama do Maracanã. O artilheiro deixou as marcas dos seus pés em uma placa de cimento, que foi incluída a galeria de craques exposta no estádio. O próprio clube Botafogo inaugurou uma estátua do artilheiro no setor leste do estádio Newton Santos, em Genhão. Qual a sua maior lembrança estando aqui em Teresinha? Pois é, são duas. Primeiro que eu tive aqui em 96, jogando contra o Corinthians Abarco. Isso. Albertão, de paz, de muita chuva. Muita chuva. Perderam. Tivemos melhores chances para poder fazer o gol da vitória. Não conseguimos. E no contra-saque, no final do jogo, o Corinthians Abarco lá e pum, com as ervas. Mas ainda bem que teve a volta, aí não fizemos o resultado em casa. E muita gente no Albertão, né? Muito, muito. No hotel, no Botafogo tinha tido médio campeão do Atlântico. Isso. Então, realmente, era o time na moda. E a outra foi em 2011, se não me engano, pelo Barras. Sim. Rolguei apenas dois jogos na Copa do Brasil pelo outro ABC. 0x0 aqui, no Albertão também. E perdeu, acho que, 2x0, 2x1 pelo ABC. Mas, foi uma passagem maravilhosa. E eu sempre estou de coração aberto estar aqui no estado do Piauí. Túlio, qual o significado desse gol aqui? Com certeza, um dos gols mais importantes da sua carreira, né? Que marcou, vem sempre na lembrança do Botafoguense. Eu sou um Botafoguense, o telespectador sabe disso. Eu sou Botafogo e sou Palmeiras em São Paulo. Mas a lembrança desse gol, vendo agora, o gol está rolando. Está rolando. Comenta sobre esse gol. Rapaz, esse gol mais importante é metraíno. Não canso dizer isso. O Túlio Maravilha é o que é hoje, graças a esse gol. Não tem 17 de dezembro de 95, foi para o Santos, foi para o Piauí e gol. É, ah, foi pedido, não foi, não interessa. Se tem passe, não tem, não interessa. O choro é livre. O perdedor justifica, o treinador comemora. Se a gente for botar tudo no pé da letra, muito time aí não tinha tido de campeão brasileiro, estadual, até Copa do Mundo, né? Lembra do Lamando de Maradona? Então, é fundamental esse gol, marcou a geração. Não só você, vai ter todo esse estilo de neto, neto, hoje sou botafoguense, graças a esse gol. Sobre seleção brasileira, na sua opinião, quem seria o treinador da seleção? Na minha opinião, já vai defender algumas entrevistas, bate-papo. Hoje, hoje, aqui no Brasil, atua no Brasil, nada de treinador de fora, não. Hoje, no Brasil, eu escolheria o Abel Ferreira. Ele está há 3, 4 anos no Palmeiras, com um time que não é só a subidade, né? Grande escraque, aquela coisa. Time golpeiro, competitivo, que está fazendo um bom trabalho, que contrata pontualmente. E ele é o treinador jovem dessa nova geração. Então, eu daria essa oportunidade com o Abel Ferreira. Quem é o Túlio, hoje, no futebol do Brasil? Hoje? Dois, vou citar dois. Sim. No início da carreira, o Pedro, que é uma característica, mesmo sendo Flamengo, mas tem que ver a qualidade dele, referência, área, habilidade. E depois, o Cano. Mesmo que eu tenho 34, 35 anos, é o estilo matador. Túlio Maravilha, ficou na área, agora na rede. Você acha que seria muito mais útil a seleção brasileira, se tivesse mais oportunidades naquela época? Também. A minha ida por Florida causou instabilidade. Então, se eu tivesse firmado raiz mais tempo no Botafogo, teria uma chance maior de disputar uma Copa de 1998. Pronto. Recado final aí para o telespectador que está nos assistindo agora, Túlio. Um abraço a todo o pessoal aqui do estado do Piauí, fenômenos de audiência. Espero poder voltar mais vezes aqui e abraçar todos os Botafogenses da nossa capital. E ninguém cala, esse nosso amor, se puder por isso que eu cantasse, eu te fogo.